Olá, boa tarde Rita Blanco, obrigada por teres aceito o nosso convite para estar aqui nas M Talks for All, é uma honra. Eu queria te fazer só, é verdade, algumas perguntas, o que é que temos estado aqui a fazer a várias pessoas, porque eu gostava de saber como é que, ou o que é que alterou a tua vida nestes dias por causa disto, o famoso Covid-19. Ora bem, a primeira coisa foi que nós tivemos que parar de trabalhar, nós estávamos em ensaios para o filme do João Canis, para o próximo filme do João Canis e não foi possível continuar, outra coisa foi eu deslocar-me para, eu tenho uma situação de privilégio, como é evidente, onde posso ter, estar numa casa, onde está a minha família e ainda temos aqui um bocadinho de terreno onde podemos passear, portanto estamos em quarentena voluntária, mas numa boa situação, porque temos aqui um terreno por onde podemos andar à vontade, enfim, e a verdade é que eu pude fazer outras coisas como ler, estudar outras coisas que precisava de estudar, aproveito para estar com os meus bichos, com a minha família, enfim, e para além disso é verdade que não podemos sair, mas isso não é dramático, ainda para mais não gosto nada de sair, portanto isto para mim não é dramático e tenho mesmo que dizer que é numa situação particular, porque estar fechado numa casa com quarenta metros quadrados, ou trinta, ou vinte e escura e etc., não é, claro que não é a mesma coisa de estar numa casa aqui, que tem janelas, tem luz, onde eu posso andar à vontade, onde os bichos andam à vontade, onde não falta comida, enfim, eu estou, apesar de tudo, uma situação muito boa, não é? É a situação... Infelizmente, há muita gente que não está nessa situação. O problema é mesmo este, é que quando se fala em isolamento e ir para casa e ficar em casa, quando estamos a falar de ficar em casa é muito diferente para o apartamento A ou para o apartamento B ou para o espaço A ou para o espaço C, não é? Não tem nada a ver, são todos diferentes, portanto, às vezes quem dá as indicações não tem noção, parece que é uma norma igual para todos, mas de facto na prática é bem, bem diferente para cada um. Tu tens preocupado em relação a isto, este, podemos chamar médico coletivo, isto que está a acontecer em todo lado, porque isto é mundial, pensado, de alguma maneira, na tua saúde mental em particular, como é que tu te refugias do pânico, independentemente do espaço físico quando tu estás. Mas o medo que isto pode causar? Ou não? Bem, o medo, o medo, chamar-lhe a mais um medo coletivo, porque a verdade é que eu aqui estou bastante protegida e não, é mais difícil ser afetada. No entanto, nós sabemos que particularmente as pessoas em situação de maior fragilidade são as que sofrem mais e isso, obviamente, não é uma coisa... Espera aí, que tal-ma que é? Ok, já passou. Desculpa. Mas, obviamente, isso é uma situação que é extremamente triste para já, porque os mais velhos que foram as pessoas que fizeram a nossa vida, tal como ela é hoje em dia, são as pessoas que sofrem mais com esta situação, o que também é muito triste e pronto, a fragilidade estar a ser atacada é sempre uma coisa muito injusta, não é? Depois, para além disso, se calhar era bom que as pessoas tentassem... Se calhar eu vou puxar a brasa à minha sardinha, que não é a minha sardinha, mas a verdade é que se pensarmos de onde é que isto vem, como vieram outros vivos, noutras ocasiões, isto vem tudo do facto também das pessoas comerem animais e é assim que o vírus se propaga e há uma série de vírus que já aconteceram, inclusive o HIV. Portanto, se calhar era uma boa altura para as pessoas reverem a sua maneira de estar no mundo. Nós já não precisamos de ir daí para sabermos que as alterações climáticas nos deixaram numa situação absolutamente limite, se não já temos ultrapassado os limites, que eu penso que já estão ultrapassados, como nós sabemos todos, e portanto se calhar estava na hora de aprendermos alguma coisa com este... Sempre que há uma coisa má, nós devemos aprender com ela, não é? Aliás, diz-se sempre, até na arte e na maneira de trabalhar, que nós aprendemos mais com as coisas más, com as desgraças, com o sofrimento, digamos assim. E espero que isto dê para a população mundial perceber que continuar a comer animais e fazer sofrer e que as pessoas aprendam que não podemos continuar a explorar assim, o mundo, a natureza e os animais. Eu sei que isto... Mas está tudo ligado, a verdade é que está. E não é poder gostar de animais que goste menos das pessoas. Pelo contrário, eu acho que quem não gosta de animais também terá alguma dificuldade em gostar das pessoas. Mas pronto. Como é óbvio. Claro que sim. Tu acreditas que... Eu vou aproveitar a deixa porque não podia concordar mais contigo e é muito raro encontrar alguém que toque neste aspecto. Eu acho que tu estás a falar naquilo que é mais importante no meio disto tudo também, que é a causa e não só a consequência. Porque isto do Covid, para quem entra nesta linha de raciocínio, que eu acho super correta. E está aprovada por cientistas e por tudo. Aqui a gente está a falar disto há muito tempo. Há muito tempo que toda a gente está avisada disto. Quando se falou das alterações climáticas, falou-se também da extinção das espécies que têm acontecido uma forma que não se fala e devia. É massivo, é horrível. Mas também se falou em epidemias, também se falou... Quer dizer, de uma forma geral, falou-se já disto há muito tempo e não se entende, portanto, esta surpresa. Tu achas, acreditas mesmo que se consegue tirar uma lição disto? Porque o ser humano normalmente só tira lições quando toca a ele, não quando é a hora. Exatamente. Mas a questão é que... Mas não pondo em perspectiva, não sei se isto vai resolver alguma coisa. O que é que achas? Pois, eu também tenho sérias dúvidas sobre isso. Acho que as pessoas, assim que isto desapareça, vão ir a voltar, eventualmente, mas vão tentar repegar no sítio onde as vidas delas pararam e não vão fazer esta leitura, esta... Pronto. E é pena porque era importante... E era uma oportunidade de ouro para o fazer, não é? Isto é uma oportunidade... Para repor, a tal retoma da economia ser posta já de outra forma, totalmente diferente do que temos estado a fazer. E tudo isto tem ainda por cima, tem ainda por cima um impacto horrível na grande maioria das pessoas. São as pessoas mais competidas, são as pessoas que não têm dinheiro, são os países do terceiro mundo, são os que sofrem primeiro com estas situações. Enfim, era uma oportunidade ainda viável onde não era uma catástrofe total. Eu acho que só quando vier a catástrofe total é que, eventualmente, as pessoas vão perceber. Oxalá que não seja assim, oxalá que as pessoas pensem porquê é que isto acontece. E percebam que não faz sentido, que temos que mudar alguma coisa e tem que ser agora. E devemos aproveitar este momento em que as coisas pararam todas para perceber que, inclusive, o facto de tanta coisa ter parado, fez uma grande diferença ao nível da poluição, já para não ir mais longe. E que isso tem que ter um significado e que isto pode voltar a acontecer de maneira muito mais grave e não valia a pena. Mas pronto. É que está tão óbvio, não é? É só juntar dois mais dois. É tão simples. Gasta ver o que é que estavas a dizer. E ainda há bocado eu estava a ver nas notícias o quanto baixou o CO2 e tudo. Como haver uma retoma mesmo em relação aos animais e tudo. Tudo, tudo. Realmente é uma oportunidade de dor, mas não sei se iremos aproveitar. A raça humana é complicada, Rita. É mesmo, é mesmo. Não aprendemos nada. Não aprendemos com nada. Muito difícil. Temos de ver outra. Agora, só para terminar, queria-te perguntar também. Já falámos do que mudou e do que não mudou na tua vida, da tua conjuntura e daquilo que tu entendes que isto é e porquê que está a acontecer e fomos até um bocadinho mais longe. O que te agradeço, sinceramente. Agora é, é só para. Queria perguntar-te só uma coisa. Então, em termos de stress e da tua própria saúde mental, isto te alterou alguma coisa? Tu continuas a... Consegues dizer ou... Sim, mas há alturas em que fico realmente preocupada. Não particularmente por mim ou pelos meus, que apesar de todos estão protegidos. E ainda por cima eu tenho aqui uma... Para além da minha filha também ter vindo para cá, os meus pais, eu tenho aqui uma série de animais, tenho dois gatos, cinco cães, que aliviam imenso o stress. Quem tem animais sabe isso? O stress é muito aliviado pelos animais. São uma companhia extraordinária. Mas é óbvio que não se pode ligar a televisão, ver o que se está a passar e ficar-se descontraído, não é? Fica triste, preocupado. Essa é a fonte de stress, é por causa das notícias, daquilo que se está a passar e da dificuldade em resolver. Que tu acompanhas. Mesmo assim, acompanhas as notícias. Acompanho, acompanho. Às vezes é um bocadinho... Custa, não apetece ouvir falar mais disto, é difícil de pensar. E sobretudo, ainda está muito para vir, que são as consequências disto, inclusive a nível económico. Claro que já se percebeu, até pela conversa, que o que se vai fazer não é mudar tudo, mas sim tentar recuperar. Pronto, são maneiras de ver as coisas. Eu apostava mais numa grande mudança e que focasse na grande desigualdade. Porque esta pandemia, este vírus, fez-nos lembrar nas grandes diferenças sociais, fez-nos olhar um bocadinho para elas e perceber também que este vírus era para toda a gente. E eu pensei que talvez isso pudesse ter algo de impacto. E fazer, pensar nisso, mas se calhar não. E enfim, vamos continuar a ter que resolver as questões, como resolvemos as crises que aconteceram antes, económicas. E eu pensava que podia ser de outra maneira. Porque a vida, nós quando paramos tudo percebemos que há metade das coisas, mais de metade do que usamos e do que temos, é totalmente certo e não é necessário. Não é mesmo, não é mesmo. E que se pode viver de outra maneira. Mas claro que isto são hábitos de muitos, muitos anos e não é uma pandemia de um mês ou dois que vai alterar os hábitos das pessoas. Vai alterar estes comportamentos, sim, mas podia servir de aviso e ser visto de outra forma e a retoma ser feita de outra forma. Era possível. Vai ter impacto em algumas pessoas. Vai voltar ao mesmo. Mas haverá muitas pessoas que vão pensar nisso duas vezes e que se vão questionar e que vão alterar uma série de coisas. Eu sei de muitas pessoas que hoje em dia me estão a dizer que vão ser vegetarianas, que vão ser vegans, porque, de facto, servem uma série de coisas. Por exemplo. Eu sei de se perceberam. Eu sei de se estão consumidas. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Irei acreditar que possa mudar. Não sei. Eu também não sou muito crente. Para fechar, queria perguntar se nos podes deixar uma sugestão. Não é bem uma sugestão, é uma pergunta assim um bocadinho mais direta. O que é que tu estás a ler agora, Rita? Olha, acabei agora mesmo de ler as entrevistas da Paula Rego, feitas para a Ana Bala Motta River, uma questão de trabalho. Foi até a minha filha que me encontrou, porque eu precisava de pesquisar sobre a Paula Rego. Entretanto, também estou a meio ainda a acabar a biografia do Leonard Cohen e agora só estou a ler isso. Já pensou? Já volto. Não, não é. É porque eu costumo ter muitos livros. Estou a ler vários ao mesmo tempo. Só que viemos tão à pressa que eu, de repente, fiquei um pouquinho... Agarraste o que estava ali à frente. Era o que estava a ler. E agora, tenho ali um livro para começar, que te posso mostrar, que vai ser o próximo e que estava cá à espera. E agora, vou mesmo agora, quando desligar, ver este filme... Três Irmãs? Sim, do One Bing. É um chinês, um realizador chinês que eu acho extraordinário e nunca vi as Três Irmãs, chama-se Três Irmãs e vou ver já a seguir. Talvez já a seguir. Boa sugestão, Rita. Obrigadíssima. E pronto, olha, ficamos por aqui. Obrigada mais uma vez por ter estado na Zem Talks for All e até qualquer dia. Corra tudo bem e fica bem. Beijinhos. Beijinhos. E vamos ficar muito bem, como eles dizem. Oxalá que sim. Obrigada. Até breve. Beijinhos. 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 Beijinhos.